Pelo sério mesmo, rapaz. Não tô com a quarentena não, meu irmão. Tá o que não? Não, tô com a quarentena não, meu irmão. Cheio de odio. Não, não, odio não. Odio não. Vem, é o que, rapaz? Isso não é... Rapaz, eu já consigo, rapaz. Rapaz, quarentena, cair em casa. Meu irmão, você é maluca. Usa máscara, lava a mão, rapaz. Pô, meu amigo, é o gato. É mais de 10 quilos de gente por dia, rapaz. É brincadeira, é? 10 quilos de... É de álcool gel, rapaz. Levanta, pega um copo, lava a mão. Põe no banheiro, lava a tua irmã, a mão. Pega um copo, pega um preto, tá? Vai pra rua. Meu irmão, lava a mão. É máscara. Bota máscara, tira máscara. Bota máscara, tira máscara. Bota máscara, tira máscara. Lava a mão. Usa a mão. Não toque na mão ninguém. Não pegue ninguém. É tua idade de distância. Não fale pra ninguém. Não tem celular, não. Limpe o celular. Limpe o óculos. Meu irmão, você é maluca, é? Não tem, não, velho. Ninguém aguenta, não, velho. E aí? Vem, senta aí. Ai, velho. Ai, você me tira nenhum. Sabe qual que me lembrou isso aí? Do que, lá? Ai, rolou um lance aí. Uma série aí. Oak Dead, velho. O que, rapaz? Oak Dead. De que, rapaz? De um Oak Dead, um zumbi aí, rapaz. Ah, de zumbi. De um Walking Dead. Oak Dead, é. Oak Dead. O que é que tem a ver? Tem barro. O que é que tá dizendo de assim, ó. Bota máscara. Usa o fujet. Não pode pegar na fuga. A galera já virou zumbi, né? Já virou zumbi, velho. Olha, velho. Na moral, velho. E outra. Esse negócio de virar do menino. O cara mata. E a pessoa bebe de novo. Eu tô tendo que chegar logo esse dia. Que aí eu tô com minha avó, sei lá, pai. Minha avó tá morada de dois lados. A primeira... A primeira pessoa que eu vou lá cortar a cabeça. Você não virar, não viver. Vai ter zumbi, sua mãe se cortar a cabeça. Se eu for contaminado, você vai cortar a cabeça? É, você é o primeiro da fila. Eu não gosto de você. Você é ganhado. Você é ganhado. Você é ganhado. Quando entra... Ele virou zumbi. Quem, rapaz? Eloi. Eloi virou... Aí tá o olho ali comigo. Aí aquele é meu. Aí quando você vai andando assim, aí... Use a máscara. Use gel. Aí o Vila não fala. Aí eu... Fala. Ele fala... Use a máscara. Use gel. Aí eu... Eloi. Essa máscara tá corrida. Qual? Eu... Essa... Lepo. É mesmo? Lepo. Vai ser cabeça... É... É... Porque, meu... Na moral, se você pegar a visão... Nós já estamos... Zumbi. E quem falou aqui não foi o cacau, não, rapaz? Quem falou aqui... Eu... Não... Do... Canel. Então... E quem não gosta de mim, a gente vai tomar um caneco. Com eco. Ah! Ah!